Oi gente, oi mandigueiros. Hoje eu tô aqui pra ensinar vocês como que eu homenageio Santa Sara. Lá na minha casa, desde quando eu entrei, a gente faz um pão, a gente na verdade reza um pão pra Santa Sara e oferece. A minha mãe de santo, ela sempre deu a ideia da gente fazer com as próprias mãos o nosso pão, mas todo ano eu compro uma brova e faço a consagração. Esse ano eu resolvi fazer, se vocês quiserem eu vou deixar a receita aqui na descrição, tá? E vamos lá, eu vou consagrar e vou mostrar pra vocês como é que fica. Primeiro vocês vão pegar um prato, tá? De louça. Vão colocar um punhado de arroz como eu tô fazendo aí no vídeo. Não precisa ser muito, mas tem que ser um punhado e depois vocês podem utilizar esse arroz, tá gente? A gente não joga fora não. Após, coloque a broa em cima do arroz. Assim, como eu tô fazendo aí no vídeo. E faça um buraco no meio, bem no meio mesmo, com as mãos. Não pode ser com faca, tá? Você vai fazer um buraco com as mãos. Assim como eu tô mostrando pra vocês. Vão pegar um punhado de sal e ao colocar no buraco, vocês vão dizer que você seja abençoado com o pão, sal e ouro. Após colocar o sal, acenda uma vela em tensão a Santa Sara. Farol do meu caminho, faixo de luz, paz, manto protetor, suave conforto, amor, hino de alegria, abertura dos meus caminhos, harmonia, livrai-me dos cortes, afasta-me das perdas, dai-me a sorte, faz da minha vida um hino de alegria. E aos seus pés me coloco, minha Sara, minha virgem cigana, toma-me como oferenda e me faz de flor profana, mais puro lírio, que orna e traz bons preságios à minha tenda. Salve, salve e salve.